Eu soube espalhar loucura Eu soube espalhar loucura Chegamos, já sei que vão anunciar Toda a gente aprecia O que é que vestimos, o que é que causamos Só pra depois denunciar Nos pés tu vês camussear Não se tu mão é gocear Dizerte sem logo, a marca tu sabes Então nem vou pronunciar Do tipo que chega e logo foi pra copa Do tipo que chega e já beija na boca Do tipo que sai do pau de alguma louca Já sabem, vem com meia droga Mas não tô sozinho, tô com Paulo Tragam mais uma Tragam já duas Já agora Tragam puma, tenta e o ai Hoje eu vos disse que Mavita eu vou lá Não quer saber de quem tá aqui Não quer saber se vão falar Não quer saber se vão filmar Me deixa manuquete lá Eu soube espalhar loucura Não soube espalhar loucura Não soube espalhar loucura Não soube espalhar loucura Não soube espalhar loucura Depois da weed eu quero a beat gira Toma puss depois a beat gira Acho godinha minha mão molhada Dedos encharcaram naquela cascata Tanto ao cor no corpo eu tô desenfetado O risco e os vermelhos todos enfrentados Princesas na casa eu tô com a Disney Channel Mil das todas forcas mas a cheira Channel Ah, tá faltar ar Esse andamento ainda vai me matar Estana, se eu andar torto minha doça Vão pensar que eu liguei o modo aço Com a brisa controla só aquela rabuda Onde vai passar pela minha porta Podem até falar mal não importa Eu vim espalhar a minha loucura Não quer saber de quem tá aqui Não quer saber se vão falar Não quer saber se vão filmar Me deixa manuquete lá Eu soube espalhar loucura Eu soube espalhar loucura Eu soube espalhar loucura Eu soube espalhar loucura Se me der na telha eu espalho loucura DJ tem do que safoda censura Soubo churras com o cabelo da lura O crema me ou outro weed a minha turma Vé, nem com o feitiço do cabo enganou Defalhando o sonho eu sou cá tipo andu Disso é com champanhe mas até bebo fino Clicou como é barca velha no vinho Igualias nas minhas colhas todas Nem beberam mas são todas grossas Ai se sempre com jardadas loucas Faço em fosso vai pisar na bola Com a novidade da gata Propodilo nas palavras Não entendeu? Então vou explicar véi Porras tem chapa atacada Tu quer saber de quem tá aqui Tu quer saber se vão falar Tu quer saber se vão filmar Me deixa mano que chila Eu soube espalhar loucura 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 Tchau, tchau.